Em Estrela Velha, um projeto desenvolvido pela Emater está estimulando o consumo de frutas e hortaliças pelos alunos da escola do município. É o projeto Mãos à Horta. Para plantar uma muda, nós temos que medir mais ou menos como é alface, um palmo, tá? Então, ó, um palmo de distância, cada uma, e a gente planta a muda, tá bem? A produção de hortaliças é uma prática desenvolvida em muitas escolas para estimular a alimentação saudável dos alunos. E é assim, com a mão na terra, que os alunos da Escola Municipal 25 de Julho de Estrela Velha aprendem a cultivar os alimentos. É o projeto Mãos à Horta. O projeto, que iniciou em maio deste ano, atende cerca de 80 alunos do maternal ao sexto ano. A ideia partiu da Emater, que apresentou o projeto para professores e para a Secretaria Municipal de Educação. A gente gostou muito da proposta, porque ela veio despertar nos nossos alunos coisas que eu acho que é desde os tempos passados. A importância da alimentação saudável e, principalmente, também das ervas medicinais. Que hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo compra os produtos industrializados. E a gente sabe da importância de ter uma alimentação saudável, tanto na escola como na casa dos nossos alunos também. Como que esse projeto, a prática na Horta dos alunos, ele ajuda no processo de educação deles? Ah, tudo que é produzido aqui, desde o plantio até a colheita, a gente envolve, por exemplo, sistemas de medidas, os custos, lucro, prejuízo. Envolve a produção de textos. Então, a gente faz sempre o que eles colocam em prática aqui. A gente acrescenta mais na sala de aula com os objetivos que a gente tem que trabalhar. Para o início das atividades, foram construídos os canteiros e a estrutura da estufa, de 50 metros quadrados. O recurso veio por meio da Prefeitura de Estrela Velha e as mudas são oriundas do Horto Municipal. O projeto técnico foi elaborado pela EMATER e, além da estufa, inclui um minhocário para a produção de adubo. Os extensionistas também orientam o manejo da produção. Vamos começar a processar aquele produto lá. Como é uma escola no meio rural, e vendo que todos os alunos têm a propriedade rural também, vêm de propriedade rural, nós pensamos em trabalhar com a escola 25 de julho. Por quê? Eles já tinham um espaço destinado à horta, que eles já faziam alguns plantios. Temos um cronograma que nós fizemos com a direção da escola e a gente orienta eles a fazerem essa adubação sempre que necessário. Cada plantio a gente faz uma adubação nova, porque aquele outro adubo já perdeu o seu efeito. Então, a gente orienta. Muitas vezes a gente não pode dar presente na hora do plantio. Mas as mudas são trazidas do Horto Municipal e são plantadas por eles mesmos e pelos professores da escola. A participação dos alunos e o apoio dos pais é fundamental para o sucesso do projeto. Além de proporcionar o contato com o meio ambiente, é daqui que saem alguns dos ingredientes utilizados na alimentação escolar. Eu achei bom, porque, tipo, não comprar nos mercados e produzir na escola e em casa. Aline, enquanto mãe, como que tu vê a execução desse projeto aqui da escola? É muito, muito importante e muito legal a participação das crianças, trabalhar na horta e aprender a produzir, trazendo assim uma alimentação mais saudável e uma melhor qualidade de vida. E isso tem ajudado eles, estimulado eles a aceitar a alimentação da horta, comer verduras, frutas? Isso tem auxiliado nesse processo? Sim, muito, muito. Eles aprendem a comer mais variedades de saladas e sucos naturais também. Os extensionistas da Imater ressaltam ainda a importância da alimentação saudável e demonstram para os alunos receitas tendo como ingredientes os alimentos produzidos com a ajuda deles. Hoje nós vamos fazer um suco de alface, né? Um alface que nós colhemos lá da nossa horta, né? Do nosso projeto.